Música Eu fui de longe, muito longe, muito distante Estrada ser, por tanta coisa eu passei Quando ele está, na esperança e na saudade A nossa felicidade, por tanta pedra eu te abençoar Antes de um lado, sem o vosso abençoado É amor, é que quantas coisas eu entrei Menina, moça, loucamente apaixonada Uma noite inoculada, outra cor eu te abençoar Uma criança, pra cuidar da criança É pra chorar, e quantas vezes eu chorei E no cara a porta, me batia, me fechava Tudo me faltava, o que a gente também tem Tudo me faltava, o que a gente também tem Tudo me faltava, o que a gente também tem Eu caminhava no lado, em cima dessa vida Marcando a dor do vida Eu e Deus da solidão Quando eu pensava na missão tinha acabado Alguém chegou, me deu amor e me falou A gente iria sem ficar no meu passado E ia no seu lado, só que construí no mar Capazou comigo, o Deus do seu nome e do meu filho Aquele neto conquistou meu coração Aquele neto conquistou meu coração Quero dizer que a nossa noite mais escura A mais cheia de amargura Outro dia vai nascer E tudo passa, e tudo vai enrolar Não pega fé, não pare de sonhar Pois qualquer dia sua vida vai mudar E seu dia vai chegar E o amor vai renascer E pra quem hoje eu quero ouvir E pra quem hoje chora o que eu chamei Quero dizer que a nossa noite mais escura A mais cheia de amargura Outro dia vai nascer E tudo passa, e tudo vai enrolar Não pega fé, não pare de sonhar Pois qualquer dia sua vida vai mudar E seu dia vai chegar E o amor vai renascer E o amor vai renascer